E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com Uncharted 4, né? Vamos para o quarto capítulo aí, tô ok? Quarto capítulo, uma vida normal. Vamos lá, se é esse que ele quer mesmo, né? Vamos ver. Vai durar muito não. Opa, o que tem aqui? E aí, beleza? Quero pedir para você assistir o vídeo até o final aí, para ajudar no crescimento do canal, compartilhar e deixar o seu like aí, beleza? Valeu! É louco, velho. Aqui ele não guarda o bagulho, né? Ele devolve. Outra... Outra coisa esquisita aqui, né? Vai fora. Para trás, não tem nada, né? Vamos para a frente aqui, opa! Ah, essa vai ficar para ele, não é possível, né? Ah, guardou. Opa, o que é isso? Olha só, nossa. A família aí, eu... Não sei quem que é aquele lá, não deve ser o irmão dele, não. Não sei, não. Nathan Drake, aquela moça não lembra, esse cara não é irmão dele, não. Acho que não, vamos ver. Vamos virar aqui, ver se mostra alguma coisa... Amigos. São os amigos, beleza. Será que você vai guardar esse aí? Ah, não. O que mais temos? Opa! Chambala. Chambala, o que será isso? Saudade de você. Ah, é amigo dele, né? Vamos devolver então, beleza. Vamos guardar esse aqui. Tem mais coisa para olhar aqui, será? Não. Tem umas coisinhas coloridas aqui, né? Ué. Vamos voltar lá para o fundo. Tem uma... Vi uma alçapone, mas... Opa, tem outra coisa para ver aqui. São Francis e seus quebra-cabeças elaborados. Ah, ah. Pagou doido, cara. Ah. Opa, tem... Falei, sabia que tinha alguma coisa para trás aqui. Estolinha de brinquedo? Se protege. Haha. Estou cercado. Opa, deixa eu pegar aqui. Será que... Ah, um negocinho aqui para... Ah, tá. Na mosca. Haha. Ela pega lá também? Olha aí que está. Não deixa ele chegar em perto, Nate. Ha. Mais munição aqui. Olha que legal, cara. A senhora viaja, velho. Tem aqui, olha o cara ali. Macaco, sei lá. Opa. Pego. Isso. Que legal. Mais munição. E agora, o que tem que acertar? De novo? Bora. Ah. Um plástico. Te peguei. A senhora vai pegar ele brincando sozinho e falar que ele é louco. É, pode vir. Ha. Muito ninja. Nossa, fecho feio. E agora, o que tem que acertar? Ei, ninja. Você está vindo com ele? Sim, sim. Já estou indo. Gastar o gastar tudo. Parabéns. Bom, acabou. Rota. Ah, depois eu arrumo uma bagunça. Ha. Minha maior bagunça que ele não fez. Acabou a brincadeira. Descer aqui. Opa, deixa eu dar uma olhada aqui nesse quarto, né? Ó, tem coisa aqui. O que que é? Ah, é isso que você está trabalhando? Bangkok. Caramba. Banheiro. O que que tem aqui no banheiro? Ó, a casa do Alucaxi aqui, velho. Eu acho que é a casa dele, né? Eu sei lá. Opa. Ó, a câmera. Ó, que louco, velho. Eu preciso atirar férias de novo. Navegar? Faz muito tempo. Ha, que legal. Show de bola. Tem três fotos. Eu já vi. É, agora o negócio é tecer, né? Vamos lá. Deixa eu ver onde que é que eu me perdi. Pronto. Galera, já deixa o seu like aí, clicando no joinha aí, pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal, beleza? Pra gente crescer juntos aí, tá? Vocês não é inscrito aí, se inscreva no canal também, beleza? Seja bem-vindo. Vamos lá. O que que nós vamos fazer? Opa. Comida? Vamos pegar comida. Tomar cerveja, né? Fazer o quê? A comida que ele pegou foi cerveja. E agora? Onde que mais tem que ir? Opa. Olha os pratos, ela tá pronto já. Será que é pra sentar aqui na mesa? Não. Não é pra dar pra ela. Vamos lá. Olha o seu rango. Pronto, ótimo. Terminou? Terminei. Sabe, deve tá longo e com erros de digitação, mas pra isso que tem editor, né? Nossa, tô morrendo de fome. Parece bom. Como foi esse dia? O quê? Eu não entendi o que você falou. Desculpa. Desculpa, como foi seu dia? Ah, foi um dia bom. Um dia normal no paraíso. Eu tive que tirar um monte de lixo de um rio. Pelo menos você pode nadar, né? E aí, achou algum lixo interessante? Ah, uma coisa brilhante era um caminhão do começo do século XXI, que achamos. Os nativos chamam ele de carreta. Nossa, que legal. Mas tudo isso é muito chato. Me fala do artigo. Bom, começou como um textinho sem graça sobre turismo em Bangkok, mas aí, né? Eu não acho que a revista vai gostar do meu ponto de vista, porque todo mundo comentou na hora que a poluição tá densa demais, que dá pra sentir ela invadindo os pulmões assim, assim, que você desce do avião. E aí, o artigo deu essa revista na volta, normalmente. O que é que foi? Onde é que você tá? Eu tô aqui, sendo espetado por um garfo. É. Por quê? Continua. Tava bem interessante. Tava? É. Interessante. Qual o assunto do artigo? Como? Hã? Esse aí? Uhum. E agora? Voos em Bangkok, o povo de Bangkok, a cidade perdida de Bangkok. Tudo na cabeça dele, cara. Voos em Bangkok, que são problemáticos, por causa da poluição, não se consegue pousar? Uau. Ah, desculpa. Não, essa foi ótima, foi muito. Mas eu passei perto, não é? Num estado diferente, mas é, você passou perto. O Jameson falou de novo do trabalho da Malásia? O Jameson sempre fala do trabalho da Malásia. Olha, Nate, eu acho que você devia aceitar. Sabe, eu não quero. Sério. Sabe, ele nem tem a permissão. A gente combinou, eu não aceito mais esse tipo de trabalho. Ok, mas ele... Não parece ser tão arriscado assim, tá? E se é só permissão... Não dá. Podia chamar o Sullivan. Não vê ele faz o quê? Uns dois anos? Dá pra deixar isso pra lá? Ok, eu só não quero que você recuse por mim. Eu não vou aceitar isso por mim, ok? Olha, eu te agradeço. Tá bom, eu vou lá lavar a lança. Peraí, eu lavo. Não, peraí. Você lavou ontem à noite. Não, você cozinhou, eu lavo, tá bem? Quer dizer, ao menos, ao menos, me deixa tentar fazer por merecer. Deixa eu te desafiar, ok? Você vai me desafiar? É, é, nesse treco de jogo da TV, eu vou ultrapassar a sua pontuação. Vai ultrapassar a minha pontuação no meu treco de jogo da TV? Acho que tá com medinho. Não sabe nem o nome dele. Nem preciso saber o nome disso. Já te vi jogando, é só pular, correr. E eu tenho talento pra isso. Ah, sério? Então, vai encarar aí. Vambora. Beleza, vamos nessa. Que que é isso? Playstation 1, cara. Que doido. Olha o som, que legal. Olha aí. Saudade, cara. Que louco. Nossa, Crash, velho. Que legal, cara. Nossa, eu não desespero de cair, velho. Olha aí. Nossa. Que louco. Olha. Olha, cara. Será que eu não vou ganhar isso, não? Olha, velho. O cara fica reclamando, velho. Nossa. Quebra, velho. Quebra não. Vai, vai. Vai. Pula. Cula. Vai. Vai, 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 vai. É uma raposa, ficou muito realista Nossa Ai, caiu Ah, mas que coisa, bagulho em rosca Perdi, velho Nossa, nem cheguei perto dela Que? Já acabou? Você que pediu Tá de sacanagem Eu tava quase lá Dá pra tentar de novo E aí, melhor de três? Meu carro tá precisando de uma boa lavada Vai começar a me zoar agora, então? Bom, pensa em modo chamado fácil Acabei de ligar ele É bem mais fácil o modo fácil Fica falando Fica falando O que você vai fazer? Eu tô te avisando O que você vai fazer? Fala, na vida real O que você vai fazer? Me mostra Tô te avisando O que você vai fazer? O que tá com isso aqui, hein? Você tá feliz? É, mas é claro E você? Sério? Vem cá Ainda não abrimos Tá fechado Qual é, cara? Tá, tá Tô indo Idiota Então, posso ajudá-lo? Sim, é Eu tô Procurando meu irmão mais novo Tem sua altura Mais magro E certamente menos grisalho Sam? Que bom te ver de novo, Nathan Meu Deus, Sam Peraí Ei, ei Vai com calma Vai com calma Como? Pensei que você Vi você ser balhado Sim, você viu Bem Aqui Nossa Os médicos Eles Os médicos Eles me remendaram e Me jogaram de volta pra cela Sim, mas eu Eu fiz ligações Eu olhei por todo lugar Tudo que eu ouvi Tudo que encontrei Confirmava sua morte Eita Matamos um guarda, ok? Eles queriam que eu apodrecesse naquela cela E quase conseguiram Nossa, Sam Cara, se eu soubesse Eu teria ido atrás de você Você teria voltado Eu sei, Nathan Eu sei Mas o importante é que eu estou livre Ei, ei Você tá bem? Preciso de ar Não vai sair e me deixar pra trás, vai? Eu poderia É muito pra digerir, sabe? Como? Como você saiu? Quando você saiu? Como veio parar aqui e me achou? Certo, certo Certo, certo Vá com calma Tá? Senta aí Quero saber de você De mim? É Sobre o quê? Bom Liguei pra alguns contatos E contaram histórias bem loucas Nossa Que histórias? Baleado Pendurado num trem descarrilhado No Himalaia É Isso Aconteceu mesmo Vamos, cara O que eu perdi? Nossa, Sam Por onde eu começo? Pela melhor parte Deixa eu ver Encontrei o Dourado Florei Samba Aqui Tá Hum Alguns anos eu me envolvi numa Invasão Um museu turco Pra roubar uma lâmpada a óleo Sabe? Lâmpada a óleo? Era um artefato Do tesouro perdido Da frota de Marco Polo O tesouro de Kublai Khan? É E acontece Tinha muito mais naqueles navios Do que Apenas um tesouro Então o que posso dizer? Outra cidade perdida Destruída É Saímos com vida Por pouco Inacreditável É É, foi Queria que estivesse lá Não, é literalmente inacreditável Você me disse que se deparou com outra mina arqueológica de ouro E não sei como você conseguiu sair sem levar nada Sim, comigo é sempre assim, eu acho Sabe, eu peguei algumas bugigangas aqui e ali Deu pra pagar o carro, a casa, a aliança de casamento A aliança, eu tô casado Não, não acredito Não acredito Helena, aquela Helena, minha esposa Você precisa conhecer Hoje à noite, jantar Na minha casa Você vem pro jantar, eu conto tudo sobre você Merda, preciso contar sobre você Nathan Nathan Eu tô cheio de problemas Quê? Do que tá falando? Que tipo de problema? Nome Hector ao casar sua familiar? Sim, o chefão das drogas Carniceiro do Panamá, certo? Por quê? É uma história de tanto, mas Foi meu colega de cela no ano passado E foi assim que eu saí da prisão E aí, não valeu hoje? Samuel, vem cá Escuta Os guardas estão cantando É, devem estar bêbados Talvez Mas estão contentes Como podem, com essa vidinha medíocre O trabalhinho medíocre É Eles têm esposa esperando em casa Enquanto nós Sem ofensa Nós temos ambições E quando saímos daqui Elas nos levarão a lugares Que esses idiotas jamais imaginaram É, bom Eu espero que Deus te ouça O que você vai fazer Quando sair daqui, Samuel? Isso se eu conseguir sair Sei que você pode adivinhar Eu sei Mas quero que você me diga Eu vou encontrar o maior tesouro pirata já visto Esse que você já deve estar de saco cheio de ouvir Ah, não A lenda de Henry Avery E seus 400 milhões em joias e ouro É o que me ajuda É o que me ajuda a dormir à noite O que porra é essa? Uma oportunidade única Senhor Alcázar Um gusto ver-lo Saque-me de aqui O que hacemos com ele? Seymoron Pronto para buscar sua fortuna? É Vamos Caramba, cara Meu Deus Ah, é o quinto capítulo Galera, então Vou ficando por aqui, né Fizemos o quarto capítulo aí Se você gostou do vídeo Favorito, deixe seu comentário aí Deixa o joinha clicando no gostei E se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal, beleza? Até a próxima Valeu